A gente vai entrevistar em instantes o deputado federal Felipe Rigoni, deputado federal do PSB do Espírito Santo. Ele é um parlamentar de primeiro mandato, mas que tem conquistado bastante relevância, tem participado dos debates mais importantes da casa. Em instantes a gente vai começar essa conversa para falar sobre a crise do novo coronavírus, as medidas que o parlamento tem tomado, as medidas do governo, e o que ele espera, o que se espera dessa crise nos próximos dias, meses, enfim. Deputado, primeiro, muito obrigado pela sua participação aqui. É sempre um prazer conversar com você. Você sempre tem boas ideias para reflexão e acho que nesse momento de crise a gente precisa conversar bastante para entender o que pode ser feito para a gente enfrentar essa crise da melhor forma possível. A gente sabe que é uma crise que tem desafiado todos os sistemas de saúde, sistemas econômicos pelo mundo todo. E eu queria começar a nossa entrevista, deputado, falando um pouquinho sobre o seu texto que você escreveu, um artigo que o senhor e você escreveu para o Estado de São Paulo na semana passada, intitulado Bolsonaro e a cegueira branca. Você faz uma comparação com a obra do José Saramago, que saiu sobre a cegueira, e compara essa situação toda, fala da necessidade de se implementar isolamento social e também, por outro lado, nessa necessidade de se ter um pensamento coletivo de enfrentamento à crise, todo mundo cedendo e fazendo esse isolamento social, do Estado também garantir as condições para que as pessoas possam, de fato, parar de trabalhar, ir ao trabalho, que as empresas consigam manter os empregos, de alguma forma também manter a renda das pessoas nessa crise toda. Mas no texto você também fala que as medidas até o momento implementadas, seja pelo governo, seja pelo Congresso Nacional, ainda são insuficientes. Eu queria que você, inicialmente, fizesse uma exposição, uma avaliação sobre todas as respostas, as principais respostas dadas nesse momento, pelo governo federal e no governo aqui, entendendo os diferentes atores que tem nessa situação, desde o presidente Jair Bolsonaro, passando até Ministério da Saúde, Ministério da Economia, Banco Central, que são atores muito heterogêneos nessa forma de lidar com a crise, e o próprio Congresso Nacional. Como que você tem visto tudo isso e, mais uma vez, agradecendo demais a sua participação aqui e o seu tempo. Primeiro, boa noite a todos. Obrigado, Márcio, pelo convite. Obrigado a todos pela presença e pela atenção. E começar falando sobre por que eu fiz aquele texto, né? Para quem não leu, eu comparei a situação anteriormente... Tem 13 anos, 14 anos. Mas porque, assim como no livro, a falta de diálogo, a falta de pensamento coletivo, como você descreveu, começa a deixar todo mundo desesperado. Tanto aqui no nosso mundo, quanto no mundo do livro, isso gera um caos generalizado e não faz bem para ninguém. Então, foi basicamente daí que saiu a ideia de fazer o texto. E por que eu fiz isso, né? Porque, no fim das contas, você concorde ou não com o isolamento social, com ele ou sem ele, a economia entrará em colapso. Porque esta não é uma crise só brasileira. Tem 141 países em isolamento, se não me engano, da quase metade da população mundial. Então, com ou sem o isolamento social, nós teremos uma crise muito severa. É lógico que o isolamento agrava um pouco mais a severidade da crise, mas teremos essa crise, querendo ou não. E o que a gente tem que fazer agora, enquanto governo, enquanto sociedade, é discutir, entender e aplicar quais são as medidas necessárias necessárias para a gente conseguir, no mínimo, atravessar essa crise de perto. E aí, tem muita coisa que foi feita na direção correta. Tirando aqui as minhas divergências com o presidente, com a linha de fato de diálogo que ele traz, mas tem muita coisa que foi feita na direção correta, tanto por ele quanto pelo Congresso. A primeira que eu gostaria de citar é a renda básica. A renda básica emergencial, que a gente aprovou lá no Congresso, que garante aí, direta e indiretamente, benefício de até R$ 1.200 por família, beneficiando cerca de R$ 100 milhões, R$ 117 milhões, de acordo com o IPER, de brasileiros e brasileiras. Isso é muito importante porque muita gente vai perder renda, muita gente vai perder emprego, e muita gente já não tinha renda. E a gente precisa, para que as pessoas cumpram o isolamento social, precisam ter, no mínimo, comida em casa. Então, isso, para mim, foi a primeira coisa superimportante que foi feita pelo Congresso e está sendo aplicada pelo governo, mesmo que ela encontre desafios de implementação, de operação muito graves. E que a gente pode falar mais sobre isso daqui a pouco. A segunda grande medida, aí eu estou falando mais em termos econômicos, foi todas as questões relacionadas às empresas. Tem desde a MP936, que permite a suspensão do contrato de trabalho, a redução de salários, mas que garante um pouco a manutenção de empregos, até vários empréstimos que estão sendo anunciados pelo governo, e ainda estão sendo aprovados, alguns deles, pelo Congresso Nacional. Nesse caso, eu acho insuficiente o que já foi anunciado, o que está sendo implementado, até aquilo que ainda falam o que estão pensando. Porque, se você for pegar comparações mundiais, o que o Brasil está fazendo dá cerca de 2%, 3%, 4% do PIB, em termos de crédito. Tem países que estão fazendo 20% do PIB, em termos de crédito. Então, a gente precisaria dar um gás muito maior no crédito agora, e também dar um gás maior, na minha opinião, no subsídio mesmo, que a gente precisa manter as pessoas empregadas e as empresas de pé. Porque se não nós vamos atravessar essa crise, nós vamos só ter grande empresa funcionando, que é quem vai atravessar, quem já atravessaria com algum tipo de fogo. Mas as pequenas empresas, a padaria, o churrasquinho que tem aqui atrás de casa, o pequeno comércio, etc., eles são não só importantes para a economia, mas para o tecido social brasileiro. A gente precisa que esse pessoal se mantenha minimamente ao longo dessa crise. Então, acho que a gente tem alguns grandes desafios. Um desafio de profundidade das medidas, que ainda, na minha opinião, não chegaram na profundidade correta, e um desafio de implementação delas. E aí é velocidade mesmo. Nós estamos literalmente correndo contra o tempo, e cada dia que passa sem o auxílio emergencial chegar nas pessoas, é gente que passa fome. Cada dia que passa sem esse crédito chegar nas empresas, é gente que está sendo demitida. Então, nós literalmente estamos correndo contra o tempo, e temos um desafio enorme aí de implementação também. Acho que de início é isso, Marcos. Para a gente começar a ficar essa bola aí. Só dando um alô para o pessoal que entrou agora, estamos entrevistando o deputado federal Felipe Rigoni, deputado federal do PSB, do Espírito Santo. Ele é mestre em políticas públicas pela Universidade de Oxford. Ele é cofundador do movimento Acredito. Ele é o primeiro deputado federal eleito agora, no exercício do mandato, cego. Ele tem uma participação bastante ativa, apesar de ser o primeiro mandato, tem se engajado em pautas relevantes do parlamento. E para a gente é sempre um prazer recebê-lo. Vocês podem mandar a pergunta de vocês, principalmente naquela caixa de perguntas aqui, no ponto de interrogação. A gente vai tentar fazer o máximo de perguntas possíveis aqui, aproveitando o tempo do deputado. Tem uma aqui até falando sobre a questão da renda básica para os trabalhadores informais. Como vocês vão fazer para garantir que esses benefícios cheguem de fato a quem realmente precisa? Não fala exatamente da renda básica, mas eu imagino que seja da renda básica, mas dá para se estender essa pergunta também para a questão das empresas. Como fazer? A gente tem visto muitas queixas sobre como fazer os recursos, todos esses benefícios chegarem na ponta, para as pessoas conseguirem sentir os efeitos de fato do que está sendo anunciado no Palácio do Planalto ou sendo aprovado no plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Legal. Nesse momento, Marcos, e quem fez a pergunta, que a gente percebe a falta que faz bons bancos de dados. Coisa que o Brasil tem razoavelmente, mas não tem no nível que precisava nesse momento. Eu vinha falando sobre a lei de governo digital há muito tempo, falando da necessidade de a gente fazer isso, das coisas serem interoperáveis, e agora a gente vê a necessidade dessa interoperabilidade de dados. Qual que é o desafio hoje? Você tem o Cade Único, que é um cadastro bem consolidado, mas você não tem só gente no Cade Único que precisa da renda emergencial. E, para além disso, olha a questão. Tem gente que vai perder renda, que era trabalhador informal, que não estava no Cade Único, não estava em nenhum cadastro tão consolidado assim, que precisa desse benefício agora. Aí o governo vai e anuncia um aplicativo, um site, etc. Só que de todo mundo que é elegível para ganhar renda básica, cerca de 1,8 milhões de pessoas não têm acesso à internet. Como é que essas pessoas vão fazer o cadastro? Não tem como. Fora aqueles que são analfabetos ou analfabetos digitais, que são muitos, são milhões no nosso país. Então, precisava imediatamente, no mínimo, 0,800 para as pessoas ligarem, ter algum tipo de atendimento presencial, mas lógico que seja organizado para não gerar aglomeração. Então, eu usaria os CRAS, que são os Centros de Referência e Assistência Social que tem nas prefeituras, que já conhecem as comunidades, para fazer isso acontecer e chegar mais rápido nas pessoas. Está chegando, começou a chegar. Desde a semana passada, as pessoas começaram a receber. Mas você tem um desafio enorme, porque cada dia que passa, a crise se agrava mais. No caso das empresas, existe uma insegurança muito grande sobre o que é que está sendo oferecido para elas. Eu estou acompanhando isso muito de perto, inclusive eu até falei com o próprio Campos Neto, presidente do Banco Central, hoje sobre isso. Precisa que a gente faça, inclusive, mais tutoriais, mais propaganda mesmo, sobre o que tem para as empresas. E até as empresas que já sabem o que tem estão inseguras se elas querem mesmo ou não, porque elas não sabem a taxa de juros correta, se é seguro mesmo ou não, não sabem como é que vai ser, por quanto tempo vai durar essa crise e etc. Então, é preciso chegar nessas empresas. Uma das grandes maneiras é as próprias maquininhas. Você usar as maquininhas de cartão de crédito, que é uma metodologia que chega em quase toda empresa do Brasil, para você fazer como se fossem links de pagamentos feitos pelo governo. As empresas de cartão de crédito não ganhariam nada com isso. Você só usa infraestrutura, o Tesouro vai lá e, se a empresa naturalmente quiser, pode emprestar essa grana através das maquininhas de cartão de crédito. São muito mais capilarizadas do que qualquer banco no país. Então, acho que a gente tem essa... Em termos de operação, na minha opinião, são três desafios. Um desafio de comunicação, as pessoas precisam saber o que está sendo oferecido, quais são os riscos e etc. Um desafio de capilaridade, é chegar em todo mundo e como fazer isso. E um desafio de dados. Precisa saber quem é mesmo que precisa receber cada coisa. E aí, o desafio de dados, na minha opinião, dos três, é um dos maiores. Porque você precisa cruzar uma série de bases de dados. Mas nós estamos fazendo isso acontecer. A Caixa, quando eu estou trabalhando muito em cima disso, mesmo que não na velocidade necessária, esses desafios estão sendo endereçados. Agora, deputado, a gente viu essa crise acontecendo na China na virada do ano. Parecia que poderia ser alguma coisa que ia ficar restrita à região. Enfim, existia alguma expectativa disso no início. Mas quando ela chega na Europa, lá para fevereiro, todo mundo teve a noção aqui no Ocidente de que essa crise já ia ficar fora do controle, ia chegar em todos os países, ia se falhar, ia virar uma pandemia, uma preocupação global de fato. Aquelas primeiras notícias chegando na Itália, a gente via com bastante aflição aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente começa a perceber as respostas iniciais, seja do governo, seja do Congresso Nacional, do mundo político, de uma forma geral, só em março, quando você tem as medidas restritivas e você tem os primeiros anúncios do governo. O governo, até no início dessa crise, anunciava medidas de reformas estruturais da economia. Privatização da Eletrobras, enfim. Claramente, respostas que não teriam a eficácia, ou pelo menos a dimensão da crise que abateu o país agora e tende a se agravar agora com a escalada dos casos, que é algo bastante esperado já, dito pelo Ministério da Saúde, enfim. Por que a gente demorou tanto para começar a agir, deputado? Liderança, ou a falta dela, vamos dizer assim. Porque, veja, há bastante tempo, Marcos, que a gente sabia, não que existia o coronavírus, Sars e OV2, como esse é, mas há bastante tempo a gente já era avisado pela ciência no mundo que uma pandemia dessa proporção poderia acontecer. O Nassim Taleb, que é o autor daquele livro O Cisne Negro, que ficou muito famoso no mundo corporativo, ele mesmo fala, essa pandemia nos pegou despreparados, mas não nos pegou de surpresa. porque a gente escolheu não nos preparar para algo desse tipo, mesmo sabendo que algo dessa proporção poderia tomar lugar. A gente sabia, porque a gente escolheu não investir em uma vacina para a Sars, lá em 2003, escolheu não investir em uma vacina para a MERS, um pouco depois, e por isso a gente não tem, vamos dizer assim, memória de ciência tão consolidada para essas coisas. Então, assim, primeira coisa, não nos pegou de surpresa, mas nos pegou de despreparados. O caso brasileiro, eu acho que tem duas coisas aí. No caso da saúde, até que a gente respondeu relativamente rápido, principalmente em relação a se preparar em termos de leito. A gente ainda está chegando perto, mas ainda não chegou no nível máximo dos leitos brasileiros, porque desde lá de início de março, a gente começou a fazer ações mais robustas nesse sentido. Agora, na economia, que foi para mim a catástrofe de reação. Como você disse, quando o Mandetta já estava falando que o negócio ia ser muito pior do que o Copial imaginava, a gente ainda estava discutindo reformas estruturantes. Que se a gente tivesse feito essas reformas no ano passado, a gente estaria em uma situação melhor para passar por essa crise agora. Mas elas não vão ter efeito imediato se a gente fizer elas agora. O que vai ter efeito imediato agora é isso que a gente estava falando na minha fala anterior. É renda básica para as pessoas vão ficar sem emprego e ajuda para as empresas para manter os empregos que elas têm. Para que aí depois a gente comece a conversar sobre outras coisas. Então, assim, eu acho que faltou um pouco de leitura da dimensão que já acontecia no resto do mundo por parte das nossas lideranças. Foi por isso, inclusive, que eu escrevi o artigo lá, Bolsonaro e a Cegueira Branca, que eu acho que essa falta de visão acaba vindo de cima. Vindo do próprio presidente, que ainda, na minha opinião, tem uma postura completamente equivocada sobre esse assunto. Então, no fim das contas, é falta de liderança que gera atraso nas reações. Deputado, a gente tem visto aí nesses últimos dias um agravamento aí da relação entre o presidente Jair Blandeta. Hoje chegou de novo o risco dele ser demitido e parece que é, de fato, uma questão de timing político. todo mundo do entorno lá no Palácio do Planalto fala que a situação está bastante desgastada. A mesma coisa se observa com os governadores estaduais. No centro dessa crise existe uma divergência sobre a questão do isolamento social. Você já colocou a sua defesa ao isolamento social como tem sido feito, como política pública necessária para conter a evolução do vírus. ao mesmo tempo, a gente vê que essa divergência ela pode, quer dizer, se aprofundar na medida em que possa acontecer, de fato, uma demissão do ministro Mandetta. Primeiro, como que você vê esse risco? O que pode haver de consequência política para isso em termos de coordenação de política pública? A gente via, tudo bem, o presidente tinha uma posição muito divergente do Ministério e dos governadores, mas o Mandetta, o Ministério da Saúde fazia essa articulação com os governos estaduais a despeito de qualquer questão ideológica, uma questão prática, uma questão, é um fato, né? Existia uma coordenação maior. Como fica com uma eventual saída do Mandetta e quais são as avaliações que você tem, seja como parlamentar, alguém que está fazendo política, operando política, seja como alguém que acompanha políticas públicas, é especializado nesse tema, nessa área? Olha, eu acho assim, que a demissão do Mandetta neste momento, aliás, em qualquer momento antes de acabar a calamidade, seria o maior erro da gestão do Bolsonaro e um desastre em termos de saúde pública. Porque não vai só ele, os técnicos do Ministério da Saúde vão também se ele for demitido. Eles não vão ficar com outro ministro. A não ser que seja um ministro na mesma linha. Mas se for para botar o ministro na mesma linha do Mandetta, para que ele vai demitir o próprio Mandetta? Então, se ele demitir, tudo indica que ele vai demitir nos próximos dias, é para botar alguém que vai tocar uma linha diferente da que o Mandetta tem tocado. Então, com ele, vai os técnicos juntos, como já foi hoje o Anderson, que é o secretário de vigilância. qual que é o problema disso? Vai desorganizar a reação em termos de saúde pública, vai reduzir a eficácia de quase tudo que nós estamos fazendo. E se vem alguém que nega o crescimento atual da própria equipe, nega a severidade disso e fala, como Osmar Terra tem falado ultimamente, que o pico já passou e não passou, está longe de ter chegado no pico ainda, vai ser um desastre de vidas mesmo, vai morrer muita gente. Esse que é o grande problema. Então, assim, se isso acontecer, eu acho que isso vai acontecer, vai ser, na minha opinião, o maior erro da gestão do Bolsonaro. E veja, para quem acompanha o meu mandato, eu atuo essencialmente nas questões econômicas. Eu já dei bastante entrevista aqui para o informando. Mas, nesse momento, se a gente não tem outra solução, não é que eu gosto do isolamento social, ninguém gosta, mas não tem outra solução, porque a gente não tem teste suficiente para saber em que nível está a pandemia no Brasil, a gente não tem como fazer isolamento com precisão nenhuma, e a gente ainda não está preparado para um nível de infectados muito grande, em termos de lei. Em termos de política pública, é assustador, né, deputado? Em termos de política pública, você não tem como ter dados de contaminação, você não tem dado nenhum, né, então não tem como você fazer política pública, não tem como você efetivamente atacar o problema, né, as medidas são bastante rudimentares até, né, o isolamento é uma medida bastante rudimentar, né, a própria questão do, do, é, da criação, geração de leitos, tudo são questões óbvias, mas a gente não consegue muito além disso, porque a gente não tem a fotografia, né? A gente não sabe, essa que é, não tem fotografia, quem foi que melhor reagiu diante dessa pandemia? A Coreia, Taiwan, Alemanha, todos os países que fizeram uma quantidade de testes absurda, assim, você vê o nível, a quantidade de testes, testes por milhão de habitantes, de Singapura, Taiwan, Coreia e Alemanha, você olha para os níveis do Brasil, você chora, porque é muito, mas muito maior, é tipo 50 vezes mais, é um negócio muito diferente. Então, assim, eles só conseguem começar a liberar agora, e Singapura, inclusive, já está voltando para o isolamento, porque está chegando uma nova onda, porque fizeram uma quantidade de testes muito grande. Qualquer solução viável, só, existe se houver uma quantidade de testes suficiente. Nós estamos muito longe dessa quantidade. Então, assim, em termos de política pública, como você falou, é assustador tanto a falta que faz os testes nesse momento, e não tem teste, tá, gente? Não é uma questão de falta de vontade do Ministério. É que o mundo todo está comprando e não tem. Ou, pelo menos, não tem na quantidade que a gente precisa. Quanto à demissão do Mandetta, que vai desorganizar toda essa reação, na minha opinião. Deputado, a gente estava falando bastante sobre medidas aqui. Antes de eu fazer essa pergunta, gostaria de falar para o pessoal aqui que está chegando, desejar boas-vindas. A gente está entrevistando aqui o deputado Felipe Rigoni, do PSB, do Espírito Santo, para falar sobre as medidas do Congresso, as medidas do governo, todas as respostas que têm sido dadas à crise, o que vem por aí, como que a gente lida com essa crise sem precedentes na história recente mundial. Deputado, eu queria continuar essa discussão para a gente entender um pouquinho a questão das medidas das empresas mesmo. Você falou um pouquinho sobre a realidade das pequenas e microempresas, que são boa parte das empresas que garantem a renda das famílias assalariadas no país. O governo anunciou uma série de medidas, o Congresso também aprovou algumas medidas importantes, se estima mais ou menos em medidas de enfrentamento à crise uns 500 bilhões de reais até o momento. Você tem pelo menos cinco grandes medidas entre diferimento de pagamento de imposto, a questão da suspensão temporária do contrato de trabalho que é a MP936, você tem a questão da linha de crédito emergencial pelo Banco Central, que vai trazer um alívio significativo para as empresas, antecipação de férias, tem uma série de medidas pequenas e grandes para poder responder nesse ambiente empresarial. Eu queria perguntar para você, na verdade, considerando a situação de restrição fiscal, tudo bem, nesse momento não existe mais tanto essa discussão de restrição fiscal, precisa ser feito, precisa ser feito e depois da crise a gente vai ver como a gente vai sair disso, por mais preocupante que seja esse tipo de discurso, mas a situação é bastante crítica, a situação é calamitosa, mas até que ponto pode ir, o que mais a gente pode fazer em termos de medidas e como avaliar de fato o que é eficaz e o que não é com o carro andando, quer dizer, você não tem tanto tempo para ficar discutindo as políticas de fato, você não tem como mensurar tão bem como você deveria no cenário ideal, de discutir, de avaliar, de medir, não tem muito tempo para isso, como fazer então com o carro andando? É, vamos lá, acho que tem algumas preocupações que a gente precisa levantar, porque assim, eu sou um fiscalista por essência, você que me conhece bem sabe disso, eu acho que a gente, eu era um grande, sou ainda um grande defensor das reformas fiscais e etc, nesse momento não adianta se preocupar com isso, mas uma coisa a gente tem que se preocupar, com que tudo que a gente fizer seja temporário, seja para combater essa crise enquanto essa crise existe, porque se não você cria um problema de longo prazo que a gente não tem condição de enfrentar, se a gente colocar tudo permanente, como foi feito em 2008, 2008 a gente começou, na crise de 2008, a gente começou fazendo as coisas certinhas, política anticíclica que estava correta, mas essas coisas continuaram até 2015, aí quebrou o Brasil, então a grande preocupação de nós que acompanhamos a questão fiscal com muito zelo, é de fazer com que isso tudo seja temporário, que seja para combater a crise e apenas enquanto a gente combate a crise, essa é a grande preocupação fiscal que tem que existir, em outras questões, você falou de 500 bilhões que estão sendo destinados às empresas, de dinheiro novo aí não tem nem 100, ou pouco mais de 100, tem que lembrar disso, de efeito fiscal é pouco, é em torno de 100 bilhões o que está sendo feito, porque ou é que você tem um deságio aí de risco e etc, mas volta, ou é deferimento que vai chegar depois, como você disse, e o que eu acho que tem que acontecer, são duas grandes coisas que você tem que fazer mesmo no momento como esse, você tem que dar crédito barato e fácil, sem exigir muita garantia, e para empresas em situações ou em setores selecionados, você precisa dar subsídio, dinheiro mesmo na conta, está fazendo nos Estados Unidos, então eu acho, por exemplo, que a gente tinha que fazer uma política de que trabalhadores que ganham até três salários mínimos, nenhum deles perdesse a renda, perdesse nada de renda, que o governo subsidiasse mesmo o salário, está fazendo isso um pouco com a medida provisória 936, que é aquela que fala sobre a suspensão do contrato de trabalho, mas tinha que fazer mais para que as pessoas que ganham até três salários mínimos, não tenham perda de renda, por que isso? Porque se tem estudos mostrando que até três salários mínimos, nada ou muito pouco é colocado como poupança, ou seja, tudo consumo mesmo, e o que a gente mais precisa nesse momento é que as pessoas tenham capacidade de consumir para a gente ter o mínimo se manter se manter seus salários até três salários mínimos ia ter um efeito super legal. Nós estamos, inclusive, preparando algumas coisas nesse sentido no Congresso. Em relação ao crédito, ele precisa ser fácil e rápido de chegar. Esse é o grande desafio dessas coisas. Em termos de efeitos fiscais, como eu disse, a gente tem que se preocupar que as medidas sejam temporárias para que a gente não crie um problema crônico depois, que a trajetória continue a mesma depois dessa crise. E, naturalmente, eu acho que dá para a gente fazer muito mais do que esses 500 bi aí que foram já anunciados, mas lembrando que de efeito fiscal tem muito menos. Então, dá para a gente fazer bastante mais coisa. Nós não somos Alemanha, nós não somos Estados Unidos, que dá para voltar 15, 20% do PIB de dinheiro novo, de endividamento para combater, mas dá para fazer muita coisa nesse momento. Deputado, algumas perguntas que a gente recebeu aqui dos leitores são voltadas à questão de salários de deputados, senadores, focado mais em deputados e senadores, mas eu queria até expandir essa pergunta para toda a questão em esfera de executivo, judiciário, enfim. Muitas vezes o mundo político é cobrado nessas situações com razão de dar uma parcela de contribuição, como que você vê isso, como poderia ser feito. Eu sei que em alguns casos, diante do volume que a gente está falando de recursos, talvez frustre um pouco as pessoas, que talvez não seja tão elevado, mas o gesto significa bastante para as pessoas e essa cobrança e essa cobrança tem sido crescente, a gente tem percebido. E tem que crescer ainda mais, viu, Marcos, porque eu sou super a favor, tá? Eu acho assim, eu não estou falando só de políticos eleitos, tá, gente? Não acho que é apenas o político eleito que tem que abrir mão do seu salário, etc, etc, nesse momento. Acho que a gente tem que fazer um contingenciamento de salários do setor público inteiro, os três poderes, os três entes, lógico, com proporção, gente ganha até um certo salário e não tem redução, vai fazendo assim uma escadinha de deduções, mas para ter duas coisas, um efeito fiscal, que dê dinheiro para a gente financiar a política pública e saúde, assistência social, etc, e pelo, como você bem disse, pelo sacrifício também, a questão simbólica de que todo mundo vai sofrer com essa crise, por que o setor público vai se manter intacto? Não faz tanto sentido. Então, eu, junto com os parlamentares, infelizmente, nós não somos a maioria, mas nós temos defendido que a gente faça um acordo entre os três poderes, porque pela Constituição a gente não pode impor isso aos três poderes, mas que a gente faça um acordo para que exista uma redução mesmo que gradual dos salários do setor público. Num potencial máximo, a gente daria um efeito de cerca de 10, 12 bilhões de reais se a gente fizesse isso por esse ano inteiro, nos três poderes. Então, assim, em relação aos 500 bilhões que você estava falando antes, não é quase nada, mas não deixa de ser 12 bilhões, 12 bilhões continua sendo 12 bilhões, porque a qualquer momento é muito dinheiro. mas para além disso, a questão simbólica, eu particularmente, por exemplo, eu sou autor de uma das leis que permite a utilização do fundo partidário e fundo eleitoral para o enfrentamento à Covid-19. É 2 bilhões. É muito dinheiro em relação ao resto? Não, mas continua sendo 2 bilhões que poderíamos usar para esse momento. A redução dos salários é a mesma coisa, seria de 10 a 12. é muito em relação ao que precisa ser feito? Não, mas continua sendo 10, 12 bilhões que a gente poderia usar para enfrentamento nesse momento. Então, nós continuamos na luta, mas como todos já sabem, não é tão fácil porque a gente não é a ampla maioria que defende esse tipo de coisa, ainda. Mas, dois exemplos, um exemplo que eu acho importante citar. A Câmara, ela custa 5,5 bilhões de reais por ano. Desses 5,5, 4 bilhões é obrigatório, ou seja, é salário de funcionários e aposentados. Então, a gente só poderia mexer com uma PEC. Daquilo que pode mexer, que é 1,5 bilhões, o presidente Maia já reduziu de forma impositiva 10%. 150 milhões de reais já foram devolvidos ao Tesouro, o que é um sinal para mim importante para o que precisa ser feito aqui para frente. Deputado, a gente está caminhando aqui no final, já agradecendo muito a sua participação aqui e aos leitores que estão acompanhando a gente aqui nessa live. Eu falei muito, né? Imagina, sempre vou falar com você, deputado. Tem mais algumas perguntinhas só, vou fazer, vou tentar ser rápido aqui. Alguns minutos atrás, algumas horas atrás, o Senado Federal aprovou a PEC do Orçamento de Guerra, o substitutivo do senador Antônio Anastasia. teve algumas alterações importantes, principalmente no que diz respeito, bom, o Banco Central teve uma delimitação um pouco mais clara de quais os tipos de ativos que o Banco Central pode adquirir, comprar para dar liquidez ao mercado e aquele comitê gestor também para avaliação dos gastos e das políticas do governo do Poder Executivo. Nessa crise, esse comitê foi extinto. Com isso, a PEC deve voltar para a Câmara dos Deputados para a discussão. Eu pergunto, como que está a relação, qual é a sua avaliação primeiro dessas alterações, como que está a relação entre a Câmara e o Senado. Eu vi, nesses dias aí, muita manifestação dos senadores se queixando de que as propostas que eram aprovadas no Senado não eram votadas na Câmara. Tem, inclusive, uma extensão daquela renda básica emergencial que ainda não foi votada, a previsão é que seja votada amanhã. É, exatamente. E tem também o próprio projeto de lei do Anastasia também, enfim, tem uma série de pautas aí que os senadores estão se queixando que não estão sendo votadas. Enfim, queria que você comentasse um pouquinho sobre essas duas questões. A PEC emergencial, a PEC do Orçamento de Guerra, essas alterações, e o fato da Câmara não votar tanto os textos aí que vêm do Senado. Legal. Vamos lá, em relação à PEC do Orçamento de Guerra. Primeiro, eu acho o nome ruim, porque acho que se a PEC da crise humanitária, sei lá, alguma coisa um pouco melhor porque não é um orçamento de guerra que nós estamos fazendo, um orçamento de enfrentamento a uma crise. Mas, assim, em relação ao mérito, eu sou a favor do mérito, tanto que eu voltei a favor da PEC, mas não preciso de PEC para isso. Para nada do que tem na PEC precisa de PEC. Então, é um tiro de canhão, na minha opinião, desnecessário. A gente poderia fazer isso tudo por lei. A grande maioria das coisas já estão no lugar, já estão acontecendo. A grande maioria das liberações fiscais, só tinha uma que faltava, que era a questão da regra de ouro, mas poderia ser resolvida por um crédito extraordinário. E, em relação ao Banco Central, eu sou super a favor do Banco Central poder comprar título no mercado secundário, mas tem uma preocupação que eu acho que foi resolvida agora de tarde para ele não comprar título poder, que seja essencialmente títulos de crédito novo para garantir isso. Porque quanto mais ferramenta a gente dá ao Banco Central, se forem ferramentas que já foram comprovadas que dão certo, melhor para a gente. O Banco Central tem um balanço grande para poder utilizar nesse momento, como o FED nos Estados Unidos faz. então acho que foi um avanço, apesar de que não era necessário uma PEC para isso. Em relação à relação Câmara-Senado, eu não acho que tem essa disputa tão grande, não. Estava tendo um atraso mesmo em relação ao que foi aprovado no Senado, mas pelo que está previsto para aprovar amanhã, isso já será resolvido. Então acho que nesse momento, para além de qualquer disputa política, etc., de protagonismo, a gente precisa mesmo se juntar para aprovar coisas que vão resolver a questão nesse momento. Também o cuidado que a gente tem que ter é que não deixar, por conta do momento de urgência e de crise, a gente não pode também deixar passar coisas que não sejam republicanas, isso não está acontecendo, mas o risco sempre existe, então a gente tem que ficar de olho para conseguir só aprovar coisas que realmente sejam de benefício para o nosso país nesse momento. Deputado, minha penúltima pergunta, eu te prometo, é sobre a questão do plano Mansueto. Bom, o plano Mansueto foi deixado na gaveta e foi aprovado uma proposição um pouco mais de curto prazo para dar um socorro aos governos estaduais e aos prefeitos diante dessa crise com compensação do ICMS perdido em seis meses e do ISS no caso dos municípios. Essa proposta foi aprovada a revelia da posição do Ministério da Economia que preferia outro tipo de desenho, estava bastante incomodado com a imprevisibilidade que poderia causar esse tipo de medida e eles alegam também uma espécie de incentivo a uma má gestão tributária, nas palavras dos técnicos do Ministério, em função de você garantir a qualquer custo pela União essas perdas, então os municípios poderiam dar concessões e isenções fiscais para os estados também, enfim, e aí, quer dizer, a União garantiria de qualquer forma, então seria ok, seria legal, não faria diferença para os municípios e estados serem mais responsáveis fiscalmente nesses meses em relação à ISS e ao ICMS. Como que você vê essa proposta da forma como ela foi aprovada na Câmara e como o governo tem tentado alterar ela no Senado ou seja via medida provisória e projeto de lei que é o que foi anunciado ontem? Legal, olha, realmente, como você disse, a gente não aprovou o Plano Mansueto, tá? O Plano Mansueto é outra coisa, bem diferente disso que a gente aprovou. O que a gente aprovou foi um alívio fiscal para os estados e municípios durante a calamidade derivada do coronavírus. e sim existe uma preocupação, na verdade. O Ministério da Economia fez uma margem enorme, eu acho que teve também um pouco de falta de comunicação do próprio Ministério porque eu acompanhei de perto essa discussão e dava para ter conseguido o que o Ministério queria, só que num formato diferente, mas dava. Mas qual que é o problema? Que é o seguinte, o que a gente garante lá no que foi aprovado? Duas coisas, suspende o pagamento da dívida durante esse período que é bom, desde que seja utilizado o dinheiro para o coronavírus. Isso beneficia muito mais São Paulo e outros estados do que todos os estados brasileiros. E a segunda medida que é a mais importante é a recomposição de receita da receita perdida no ICMS, que é o principal imposto estadual, e no ISS, que é o imposto municipal. Qual que é o problema? A gente garante 100% da receita perdida em comparação com o ano passado. E existe um problema clássico na economia que é chamado de moral hazard, que é o seguinte, quando você tem um seguro de 100%, você descuida do seu próprio comportamento. Então, se você me disser que independente do que eu fizer, eu vou ganhar X mil reais por mês, eu não vou economizar, porque eu sei que eu vou ganhar aquele tanto, independente do tanto que eu trabalhar, independente do tanto que eu economizar, etc. é isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer caso seja provado no Senado dessa maneira. É um problema grande? É, mas não é do tamanho do que eles estão falando, não. Porque a perda de arrecadação vai ser muito grande de qualquer maneira. Mas o que eu acho que poderia fazer é colocar um limitante. Colocar bem assim, olha, a gente recompõe a receita até 20% da receita do ano passado. aí beleza, ele tem um limitador. Então você vai criar um incentivo para o Estado ainda ter a arrecadação própria. E tem uma série de travas também que foram aprovadas que garantem isso. Mas eu acho que um limitador seria importante colocar, eu tentei colocar isso segunda-feira na hora que a gente estava aprovando, mas não foi muito bem aceito pelos parlamentares. Mas eu acho que no Senado a gente consegue. Essa é a única grande preocupação. Mas pelo que eu estou entendendo nas discussões que eu estou ouvindo do Senado é que a gente deve colocar algum limitante por lá também para justamente mitigar esse problema de moral raro. É o problema econômico que gera. Então eu acho que é o seguinte, foi na boa medida como um problema que dá para ser resolvido facilmente pelo Senado. Sendo bem resumido. Deputado, última pergunta, já te liberando, agradecendo muito o seu tempo em meio a toda essa crise, eu sei a quantidade de reunião e votação e eu sei que essa questão de trabalho remoto é mais complicado para vocês em termos de articulação, de conversa. Exato, porque todo mundo que vocês encontram no corredor vocês têm que ligar. Então é um pouquinho mais difícil. Deputado, o que você vê de legado dessa crise toda? Eu sei que além da questão de todo o sofrimento que a gente vai passar, muitas pessoas, entes queridos que a gente já está perdendo, além de boa parte da população, todo mundo sair um pouco mais pobre dessa crise, a economia sair um pouco mais fragilizada, muito mais fragilizada, mas o que você acha que a gente pode levar de legado de toda essa experiência, por mais trágica que seja? Legal. Então, o lado bom disso tudo, né? Olha, eu acho que... Eu não consigo dizer se eu tenho certeza que isso vai acontecer ou se eu acho que é o caminho que nós estamos tomando, mas dá para observar sinais disso e eu espero muito que aconteça, tá? Um grande ganho na economia, um na política e um na sociedade como um todo. Eu estou percebendo. O da economia é o seguinte, nós vamos... Toda vez que tem esse tipo de crise, tem algumas coisas que dão um salto na discussão. Então, acho que algumas transições que estavam acontecendo vão acabar dando um salto. Então, por exemplo, a transição para uma economia mais sustentável, eu sinceramente acho que vão ter que dar um salto. Por quê? Porque a recuperação econômica vai ser com base em infraestrutura e já que nós vamos ter que reconstruir um monte de coisa, é melhor que a gente reconstruir isso tudo de forma sustentável. Eu acho que vai ter um grande salto nesse sentido. Um outro grande salto na economia vai ser o salto digital. Eu acho que nós vamos dar um salto, assim, enorme. Já está acontecendo, né? Já estava acontecendo e vai acontecer ainda mais. A gente vai começar a perceber que muito mais coisa dá para ser feita sem presença física e tudo que é possível ser digital vai ser potencializado. E um outro salto que eu acho super positivo a gente saltar nessa discussão é a discussão sobre uma possível renda mínima para o cidadão. Ou pelo menos para uma parcela do cidadão. Eu acho que isso que a gente... Lógico que não é nesse formato que a gente aprovou aqui de forma emergencial, senão ficaria muito caro. Mas eu acho que a gente vai naturalmente passar por uma discussão até por uma questão de recuperação econômica, mas não só por conta disso, da gente criar uma renda básica para as pessoas mais pobres do nosso país. Isso vai acontecer no Brasil, eu acho que vai acontecer no mundo inteiro. Mas são três grandes mudanças que eu acho e eu espero e eu acho super positivo que aconteçam na economia. Na sociedade, isso é mais incerto a percepção, mas eu acredito que a gente vai dar muito mais valor em termos sociais a relação que a gente tem com as pessoas. Porque a gente está isolado, muitos de nós estamos sozinhos e sem contato com as pessoas. A gente vai começar a dar um pouco mais de valor a isso e eu acho muito, mas muito positivo mesmo. Em termos políticos, eu acho que, e eu espero muito, que duas coisas comecem a ganhar muito mais força, que é o diálogo e a valorização da ciência. eu acho que a gente só vai conseguir sair dessa crise se a gente se basear nessas duas coisas, diálogo e ciência. E se a gente sair dessa crise, vai ser por esse caminho e isso vai ser muito mais valorizado em termos políticos no mundo todo e se isso acontecer, eu acho que a gente vai ser muito beneficiado por isso no futuro. Então, eu acho que de ganho são essas coisas que a gente vai ter. Eu espero muito que sejam elas mesmo. tão mara. Deputado, Mas tudo depende das lideranças que a gente tiver e de como a gente fizeram as escolhas coletivas, não entendi. Sem dúvida. Deputado, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo seu tempo, por toda essa disponibilidade de falar com a gente, sempre está muito aberto a esse bate-papo conosco. A vocês que também nos acompanharam aqui, 400 pessoas, a gente bateu agora nessa live, nesse momento, agradeço muito a audiência de vocês, espero que vocês possam participar das nossas próximas lives, o InfoMoney está com uma programação cheia de lives para falar dessa crise do coronavírus. Em política, a gente vai ter uma entrevista, assim como essa do Felipe Rigoni, a gente vai ter na sexta-feira uma entrevista com o deputado Pedro Paulo, do DEM, do Rio de Janeiro, que vai falar um pouco sobre essa proposta de auxílio aos estados, que está gerando bastante polêmica e está gerando um enfrentamento grande com o governo, uma discussão bastante saudável também no parlamento, enfim, se você é contra, se você é a favor, enfim, fica a dica para você acompanhar, mandar sua pergunta para o deputado para a gente ter um debate saudável e bastante interessante e importante na próxima sexta-feira às quatro horas da tarde. Obrigado pela sua audiência mais uma vez, deputado, muito obrigado e um excelente trabalho para você. Obrigado, Marcos. Obrigado de verdade pelo convite mais uma vez e obrigado a todo mundo que acompanhou e eu fico à disposição pelas redes sociais etc. para qualquer esclarecimento. Obrigado e boa noite a todos.